Oi, boa noite! Voltei, cheguei, terceiro vídeo do dia. Tchau, 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 tchau! Vocês ainda me aguentam? Obrigada, obrigada, obrigada. Eu te amo. Obrigada por me receber para mais um vídeo na sua casa a essa hora. Eu te amo. Quero agradecer pela tua inscrição, pelo teu joinha e pelo teu feedback no que eu digo aqui. Gostaria de saber muito da opinião de vocês sobre a oração da tarde. Eu também estou avaliando os desafios de trazer uns vídeos mais relacionados à área da parapsicologia, que são os momentos de quase que de hipnose, tratando o nosso inconsciente, fazendo com que nós nos abrimos mais para a vida, trazendo autoconfiança, fazendo o amor próprio falar mais alto, coisas positivas. Se vocês quiserem que eu traga mais desse tipo de vídeo, porque isso, na verdade, ele inclui tanto conselhos, né? Claro que eu não posso dar um conselho específico, por exemplo, sei lá, né? Não posso dizer assim, faz isso, faz aquilo, não, né? Porque são milhares de pessoas que veem o vídeo e aí seria muita irresponsabilidade técnica da minha parte. Mas eu posso, sim, levar todos a um caminho de gratidão, por exemplo. Eu posso fazer, sim, todos se sentirem gratos por algo, criando, assim, mais uma autoconfiança, uma certeza, deixando você mais na expectativa da fé do que da negatividade. Esse tipo de coisa que trabalha mais o inconsciente geral, não o pessoal de cada um. Se vocês quiserem que eu faça mais esse tipo de vídeos, né? Que, na verdade, além da atração, tudo isso, eu estarei trazendo aqui de bom coração, de alma limpa e com muito amor, né? Bom, quero deixar um grande abraço para os canais parceiros, né? Aí, os plantonistas dos outros canais, que o amo de monte, quero deixar um grande beijo para a Rá, da Conexão Luz, para a Cris Conká, da Energia Celc, para o Franco Menezes, da Magia do Ser, para a Cris, Café com Ciganos, para a Bebe Guedes, da Música Italiana, e para as meninas, aí, das deliciosas receitas. A Maggie na Cozinha com a Maggie e a Dene das Receitas de Amor, tá? Eu ficarei muito feliz se eu ver lá no canal, eu vejo tudo, eu vejo tudo que elas postam, e se eu ver lá uma mensagem assim, assim, Oi, vim aqui porque a Cristal indicou, eu vou ficar, ó, a Cristal mandou um super beijo, ó, pra você também, tá? Muitas bênçãos, meu, muito obrigado pelo carinho, e bora lá, vamos pra essa tiragem da noite, onde a gente vai tentar ver como é que anda aquela coisa, porque quando a gente se envolve, quando a gente se apaixona, quando o bicho pega, assim, né, ó, a gente se conecta de um jeito que a gente se jura que é uma gêmea. Às vezes é, às vezes não é. Então, a gente vai ver aqui nessa tiragem da noite, como é que anda a nossa conexão com aquele ser amado, aquele ser de luz. Como é que anda aí? Essa pessoa ainda consegue captar a nossa energia? Ou ela já escorreu entre os nossos dedos? Vamos ver? Muitas vezes, nós nos conectamos tanto com alguém, porque nós temos uma ligação espiritual, mas também pode ser que essa conexão feche um ciclo, né? E às vezes a gente acha que ainda ama, mas é por comodidade, né? E a gente se acostuma a alguém, e é difícil encerrar um ciclo, muito difícil. Mas nós vamos ver como é que anda aí, se você ainda consegue pensar no boy magia, no ser de luz, e consegue puxá-lo pra você. Isso só acontece quando tem conexão espiritual, porque telepaticamente se liga quando as almas estão ligadas. Então, vamos ver como é que anda a nossa situação. Pra isso, vou trazer ela, a poderosa Esmeralda, cigana do amor e cigana cristal. Bora lá! Eu te amo! Pai, nessa noite, eu sei que não sabemos orar como convém, mas sei que conheces o nosso coração, o que desejamos, o que necessitamos, o que o meu coração e a minha alma necessitam de verdade. Dá-nos a sabedoria necessária para lidar com as situações da vida, paciência para saber esperar o que tanto ansiamos, ousadia para enfrentar os obstáculos que vamos encontrando pelo caminho. Pedimos-se também, Senhor, muita força para vencer cada desafio e que, crendo que o Senhor está sempre conosco e que jamais seremos abandonados. a cada desafio que a nossa fé se multiplique, a cada momento que a minha gratidão se triplique, a cada momento que eu possa estar sempre na Tua, cada vez mais na Sua presença. Nunca deixe que deixemos de acreditar no Senhor, meu Pai, porque sabemos que é o Senhor que nos coloca de pé todos os dias. Perdoe as nossas falhas, os nossos enganos. Segure-nos em Sua mão. Mantenha-nos na energia do amor, da fé e do perdão. Assim está feito, assim já é. Amém. Cigana Esmeralda, cigana do amor e cigana cristal. Conta para nós, ciganas lindas, como é que anda? Ainda existe uma ligação espiritual ou o nosso ciclo já se encerrou. O que acontece aí? Vamos ver a energia entre vocês dois, tá? Na força da cigana esmeralda. Vamos ver a energia entre vocês dois. Na força da cigana do amor e na força da cigana cristal. Nós também vamos ver a energia pessoal. O que acontece quando, digamos, você pensa aí no Pedrinho, na Mariazinha e essa pessoa sente, de repente, se existe a conexão. Normalmente, a pessoa do nada lembra da gente, né? Ou ela sente um calafrio, uma coisa, um tintilhar nas mãos, né? Um desequilíbrio, algo no estômago. São mil as maneiras que o outro recebe a nossa mensagem, né? Vamos ver como essa pessoa reage de imediato a essa mensagem dos teus pensamentos para com ela ou com ele, tá? Se é que ainda existe. A gente vai ver isso no baralho. Se existe, quando isso acontece, o qual é o que é que desperta nesse ser de luz? Ao meu povo cigano, meu muito obrigada por me permitir mais uma vez trazer as mensagens através desse baralho sagrado. A Deus, meu muito obrigado pela clarividência. Que eu possa ser luz onde eu passar, que eu possa ser amor em todos que eu tocar. Que eu possa trazer fé e esperança a cada coração. Assim está feito e assim já é. Vamos ver aí o que vocês despertam, caso essa pessoa, se não tiver a conexão, vamos ver aí o que acontece. Bom, nesse momento, a espiritualidade também quer falar para vocês sobre uma mensagem. A espiritualidade quer trazer, através dos oráculos do amor, uma mensagem final para vocês refletirem sobre esta situação. Cigana Esmeralda, Cigana do amor e Cigana Cristal. Bora lá? Bora lá. Bora, você e eu juntos. Eu vou separar o deck 3, a Cigana Cristal, o deck 2, a Cigana do amor e o deck, começando com o deck número 1, a Cigana Esmeralda. Aqui a mesa é pequena, tá? Então, eu não tenho como esconder, colocar para lá. Espero que vocês sabem disso e entendam isso, né? Para você que escolheu esta linda lágrima de cristal, esta pedra maravilhosa. A energia que rola hoje ainda, entre vocês dois, se é que rola, vamos ver, é a energia do mundo. É claro que rola, pelo amor de Deus. A energia é poderosíssima, é uma energia magnífica, maravilhosa. A energia da força do mundo, né? Aquela energia onde tudo pode, o desejo aflora forte. Agora vamos ver quando esta pessoa recebe esta conexão. Não importa onde você estiver, ela recebe esta conexão. Porque a energia do mundo, ela é de um poder infinito. O mundo é gigante. Quando esta pessoa recebe, quando você pensa muito, quando você cria com relação a esta pessoa, quando você faz aquelas orações que a cristal passa, quando você faz os exercícios de chamar o outro pelo poder da sua mente, que a cristal posta aqui, vamos lá, ó a propaganda da cristal. Vamos ver o que acontece. Ai, Jesus amado, esta pessoa entra aí numa energia do louco. A carta número zero, o louco, não é a roda da vida, tá? Este é o louco, está ali escrito em português, pode ler, louco, zero. Esta pessoa chega a ficar agoniada, chega a dar um desespero. Vamos ver o que é esta energia do louco, este baralho aqui, vamos lá. É o das estações, o tarô das estações. Vamos ver em que sentido esta pessoa quase enlouquece. Jesus amado, vocês são uns descarados, viu? Essa pessoa entra num clima, o diabo, a paixão, essa pessoa enlouquece. Minha nossa senhora, essa pessoa é capaz... Ai, Jesus amado, o que vocês fizeram? Eu acho que vocês fizeram aí um... Eu sempre falo que é melhor... Deixa pra lá. Bom, vamos lá, né, cristal? Cala a boca, não fala essas coisas, não. Aqui, desperta numa energia, numa paixão que dá uma loucura, uma coisa assim na pessoa, né? Vamos ver o que a esmeralda quer dizer aqui. Não sei o que tem os ciganos hoje, eles estão bem... Uh, hoje tá que tá. Começaram a segunda-feira aqui, muito quente esses meninos e essas meninas, viu? Vídeo da manhã, minha nossa senhora. Agora vem esse daqui, nada diferente. Ó, esse daqui quer jogar tudo pra alto, vim correndo e começar uma nova história aí, um novo ciclo com você. Vamos ver o que acontece. Bom, a pergunta é, vamos ver se você ainda consegue chamar o outro pela energia. Já houve um tempo aí que vocês dois andaram meio que se estranhando ou se afastando ou alguma coisa. Ou então, não sei, mas não estão juntos, tá? Porém, desperta algo adormecido. Toda vez que você pensa, por mais que vocês estejam afastados, por mais... Não interessa o que esteja acontecendo. Quando você pensa naquela pessoa, você tem o poder de despertar nela algo que está no obscuro. Algo que ela pensa que já passou, já esqueci, já não quero mais e ela... Paf, pum, aquele negócio. Algo que parece tão distante, floresce de repente. A energia ressurge. É como se vocês, imediatamente, como se essa pessoa, vocês se encontrassem numa mesma caminhada. Olha quanta carta do obscuro. Essa pessoa, ela às vezes acorda no pulo, no susto, porque você de noite faz alguma oração, faz alguma coisa e quando chega essa mensagem a ela, ela quase... Ela ressurge. Ela é muito forte. A decisão, a cigana, literalmente, você é a pessoa que mexe com essa pessoa. Você consegue trazer a ela algo que nenhuma outra mulher ou nenhum outro homem despertou, tá? Eu vejo aqui a magia do amor no ar. Eu vejo que vocês conversam um com o outro, sim, com muita frequência na telepatia. E toda vez que essa pessoa pensa, já foi, não penso mais, lá vai você e tchim, paf, tá? É espiritualidade. A própria esmeralda mostrando isso pra vocês. O sol. Oh! Fogo em pessoa. Esta pessoa, minha Nossa Senhora, ela recebe a mensagem de imediato. Aqui, eu tenho quase certeza que 90% das pessoas que escolheram esse deck, ou fazem orações, ou fazem exercícios de lei de atração, porque essa pessoa é como se ela tivesse, ela deixou a situação, ela quer deixar esfriar, e ela explode, ela fica louca de paixão, ela não consegue. Nossa, essa pessoa é muito forte, o que vocês despertam nela ainda, e é claro que essa pessoa recebe as mensagens de quando vocês pensam nela. Ai, Jesus, tá desligando meu negócio, deixa eu pôr a tomada, o negócio aqui da tomada. Carregar esse celular aqui. Pronto. Vamos lá. O buque. Olha o coração como dispara. Essa pessoa lembra de você, de alguém especial, de alguém que é único. A conexão se restabelece todas as vezes que você pensa com intensidade nessa pessoa, tá? Aqui eu vejo que algo novo acontece, uma sensação, um desejo de querer começar algo com você. Um novo encontro. Parece que todos os problemas desaparecem. Essa pessoa, de repente, se sente de alma livre. Ela tem o desejo de querer te encontrar novamente. Eu desejo a paixão dela, né? Essa energia é muito forte nela, tenha certeza. Porque essa pessoa, depois disso tudo, quando... Ela vê que foi um impulso, ela às vezes se entristece, porque ela percebe que, na verdade, vocês não estão juntos, né? Que existem aí algumas coisas que impedem, talvez a distância, talvez uma outra situação, algo que impede e isso machuca muito essa pessoa, tá? Mas, as coisas, toda vez que isso acontece, é como se fosse um impulso para que algo vai acontecer. É um passo mais perto para que algo comece a fluir. Essa espiritualidade, ela está aqui presente. Ela pode te ajudar, tá? Um fato novo, uma nova chamada em vocês fluindo um ao encontro do outro, tá? Eu vejo que esse momento já chega num futuro bem próximo, ok? Então, é claro que vocês têm essa conexão ainda. Quando vocês pensam, essa pessoa é como se ela levasse um choque, tá? Entregue-se. Deixe os teus sonhos, os teus desejos fluírem, pois tudo ficará ok, tudo ficará bem, né? Então, aqui, você vê que ela está num momento de relax, de relaxada, de descansada, de tranquila. Então, procure, antes de dormir, fazer... Eu vou colocar aqui embaixo alguns exercícios de lei de atração que eu trouxe aqui. Todos eles são para atrair a pessoa. Então, antes de dormir, se você realmente quer mexer com a pessoa, faça um dos exercícios ou faça todos eles. Todos os dias, antes de dormir, faça por 21 dias um exercício. Pode ser hoje, um, amanhã, o outro. Depois, anota aí 21 dias para você fazer um exercício, se você realmente quer mexer com essa pessoa, ok? Cristal a malandragem aí! Problema da pessoa, quem é que mandou não valorizar os sentimentos dos meus queridos seguidores aqui do canal? Estou aqui para ajudar mesmo, tá? Gratidão, esse lindo povo cigana, esmeralda, Vladimir. E bora lá, que energia bonita, energia do mundo. Uia! Tem tudo aí para florir esse amor, tá? Obrigada, cigana esmeralda. Vamos devolver lá o baralho para não ficar acumulado aqui. Opa, é aqui, esmeraldinha. Para você que escolheu, deck número 2, a cigana do amor, o que é que acontece? Para você que escolheu, quartzo rosa, pedra do amor verdadeiro. Aqui tem a energia do templo, do pátio. Ahá! Meditação. Aqui também tem gente fazendo exercício com a cristal, meditação, sabe? Atraindo a pessoa aí, né? Através. E isso faz com que vocês se conectem, tá? As suas meditações, as suas cocriações. Isso aproxima vocês cada vez mais, tá? Uia! A energia dessa pessoa, o que ela sente quando você pensa muito nela, ela recebe essa conexão, porque você medita, ela recebe uma energia de paz, uma energia, a energia do papa, uma energia pura, uma energia de amor, tá? Uma energia sagrada, é muito bom a paz, a harmonia que essa pessoa sente através da tua energia. Você desperta aí uma paz grande, no contrário que o outro, que era um tremendo safado, né? Esse daqui é mais, ele fica, se sente leve, se sente bem, se sente em harmonia, é... Ai, como é bom, enfim. Relax, relax, relax. Ou pensar em você significa quase ir pra uma massagem tailandesa ou indonesiana. Ai, meu Deus! Não que eu já tenha experimentado uma massagem dessas, né? Claro que eu não sou dessas. Ai, meu Deus do céu! Bora lá! Tá louco! Vamos lá! Essas coisas não se falam no canal, não se falam dessas coisas, porque minhas consulentes vão querer experimentar, depois vai dar rolo e eu vou ser responsável. Eu disse que eu não ia dar conselho. Mas, se pintar oportunidade, você faz aí um cursinho de uma massagem, e na primeira oportunidade, meu bem, você se torna inesquecível pra esse ser de luz. E aí, você pensando não nela ou nele, a pessoa vai estar sempre com saudades de você. Essa pessoa está presa na tua energia. É como se vocês dois estivessem amarrados, presos, fixos, pelo fio vermelho da vida, ou pelo fio invisível da vida. Não é que você fez macumbinha, nem que você fez magia, nada disso. Alguns casos até podem, mas esse é o fio da vida. Vai vida, vem vida e vocês estão na mesma frequência de energia. Eu vejo aqui que vocês estão sempre conectados e você consegue ter encontros. Olha aqui, olha aqui. O chicote, a atração das almas. Perdão, perdão. Aqui fala realmente que vocês se encontram espiritualmente, literalmente, nesses momentos sagrados de meditação. Aqui existem algumas pessoas que conseguem ir, inclusive, ao encontro do outro. É como se o outro sentisse o toque da tua mão na pele dele ou dela, tá? É muito forte essa energia de vocês, tá? Olha a energia aqui. Ela é realmente presente, tá? É uma energia de muito amor aqui. É claro que essa pessoa pensa em você, sente quando você pensa, principalmente quando você medita, quando você vai dormir durante um exercício de meditação, onde você puxa a pessoa de alguma forma. Você consegue trazê-la pra ti imediatamente. Eu vejo que aqui tem um corte temporário entre vocês, tá? Mas essa pessoa, ela sente a paz. Só que você também desperta essa pessoa em momentos de paixão. Você consegue passar pra essa pessoa desejo, paixão, tá? Eu vejo a prosperidade. Eu entendi por que essa energia é boa. Porque aqui, literalmente, nós estamos falando de energia Kundalini. Muito forte aqui. Esse laço, essa cobra que se acordou em algum determinado momento da vida de vocês. Aqui, eu desafio... Vamos ver, quem é que vai colocar aqui? Que faz yoga e que sabe muito bem acordar a cobrinha, a serpente da paixão aí. Não só da paixão, da energia Kundalini, né? A serpente que é a Kundalini que faz circular um todo, faz com que nossos chakras ficam... Eu postei dia desses um vídeo falando da energia Kundalini. Se você não viu, vai lá, que vale a pena. Você vai entender do que eu estou falando aqui. Esse homem ou esta mulher caminham lado a lado. Estão ligados numa energia Kundalini. Estão fixados pelo fio vermelho da vida. A atração das almas de vocês é muito forte. A atração de coração, tá? Aqui, vem uma mudança. Não importa a situação que vocês estejam vivendo, vem um novo ciclo nessa situação. Juntos ou afastados, separados, não interessa. Aqui tem novo ciclo pra vocês, tá? Vamos ver aqui... Cadê o cigano Vladimir? Fugiu? Tá aqui. Vamos ver o que vem aqui. Gratidão, Vladimir, que você tá aqui comigo. Quinto, você sempre confirma o que eu digo. Cigano lindo da minha vida. Ainda tem baralho virado, às vezes eu coloco os virados. Parece tudo bem. Um fato novo, um novo ciclo na vida de vocês aqui, tá? Vocês estiveram afastados ou estão afastados? Isso é temporário. A espiritualidade está unindo vocês dois, novamente. Olha aqui a energia Kundalini. Mais uma vez, aí a confirmação da paixão e do desejo. A atração das almas. Tanto a atração física quanto espiritual, muito presente entre vocês dois. Essa pessoa, quando ela recebe essa tua chamada espiritual, principalmente quando você medita, ela fica com um desejo incrível e ela virá ao teu encontro. O cavaleiro aqui, o cavalo e o cavaleiro, os dois estão olhando para o futuro, tá? Sim. O Vladimir vem confirmando toda essa energia maravilhosa. Essa pessoa pensa em você e lembra com muito carinho da tua beleza física e também interior, porque ela tem uma atração tanto física quanto de almas. Eu vejo aqui uma aliança entre um casal maravilhoso que está aqui. Eu vejo a sorte sorrindo para vocês, né? Os pequenos obstáculos sendo tirados dos caminhos, tá? Eu vejo vocês... Ela abriu, ele fechou o jogo. A energia de quem está preso pelo fio da vida. Tanto o fio invisível, alguns chamam de fio invisível, isso é uma lenda japonesa, né? Ou o fio vermelho da vida. Como vocês queiram chamar, vocês têm uma ligação que vai... Que passa milênios. É uma ligação que não se corta. Esse fio estica, puxa e lá estão vocês. Novamente, tá? Ah, mas é o final, cristal. Jesus, amado. Não podia ser diferente. Ó, cachê aqui. Mereço, no mínimo, no mínimo, um joinha. Porque eu estou ensinando, já falei no outro vídeo. Estou ensinando vocês a falar em holandês. E Calfani, eu te amo. Calfani, eu te amo, tá? Que coisa mais linda. O universo aqui dizendo que essa pessoa diz, eu te amo. Gratidão ao cigano Vladimir e a cigana do amor. Vamos ver se você ainda tem em você o poder de despertar no outro algo. Vamos ver aí na força da cigana cristal. Pra você que escolheu a canela em pau, a energia entre vocês é a energia da ação, do vir, do agir. Algo muito rápido vai acontecer aqui. Eu vejo vocês dois juntos, tá? Eu vejo vocês se encontrando ação, fertilidade, paixão, desejo. Algo selvagem. Vocês estão vendo a imagem. Não sou eu que estou dizendo, não. Terra. Energia, terra. Energia, prosperidade. Amor. Tá? Vamos lá. O que que essa pessoa sente quando ela... Ai, meu Deus do céu. A energia do mundo. Essa pessoa, ela quase que apaga. Ela sabe que você representa muita coisa boa. Ela sabe que até o lado ela pode prosperar, ela pode mudar a vida dela. É isso que ela sente quando, no momento que você... É claro, a ação também significa ir ao encontro. Ó, esses dois cavalos aqui, né? Um casal de cavalos, né? Ego, cabalo, enfim, não sei. Tseipardan, né? Atração. Um segue o outro na energia. Aqui é recíproco. Tanto você entra de vez em quando aí num esquema meio maluco, que nem você não entende, é porque ele está te puxando ou ela. E outras vezes, é você que puxa a energia da pessoa. Mundo. É total. É se completar, tá? Vamos ver aqui o que... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que... Cheguei até a me engasgar aqui. O que é que a ciganinha linda, loira, zoinho claro, menina, tão jovem, tirada desta vida, que seguiu a luz. E hoje está aqui para nos mostrar o que é... Se você ainda consegue puxar a energia dessa pessoa para você. Se essa pessoa ainda sente quando você puxa, tá? Nossa senhora! Olha os raios e trombões aqui que o bicho pega. É explosiva a energia entre vocês ainda, tá? Olha aqui. A mensagem vai imediatamente. É como uma frente fria e outra quente. É uma explosão. Raios e trombões. A mensagem chega imediatamente. Aliança. Vocês dois estão conectados numa mesma aliança, tá? Então, essa pessoa, ela recebe a mensagem, pá, direto. Você também. Aqui o livro fechado e a âncora. Como eu disse, vocês dois também estão aí numa conexão muito bonita, tá? E ainda, talvez, ou você ou a pessoa não tenham percebido o quão forte é essa ligação de vocês, tá? Mas essa pessoa, ela tem a sensação de que ela está no paraíso quando pensa em você, tá? Ela tem vontade de agir, de vir ao teu encontro. Aliás, a energia está em ação. A chave, o navio. Essa pessoa, então, decide mudar algumas coisas para tentar vir ao teu encontro. A conexão de vocês é de compromisso. Vocês têm uma ligação de compromisso de algo que vem de outra vida. Essa pessoa, os caminhos e alianças significa que, em alguns casos, pode ser aí, inclusive, que tem alguém entre vocês. E é talvez por isso que vocês, neste momento, não estejam juntos. Mas, se não for esta questão, nos caminhos de vocês, essa pessoa veio para ficar por muito tempo. Aliás, mesmo que tenha outra pessoa, essa pessoa veio para ficar muito tempo nos teus caminhos. E essa pessoa recebe a tua chamada. Você tem um poder incrível sobre essa pessoa e, vice-versa, como eu disse, na ação. O atrair, o raio e o trovão. Um segue o outro na linha do tempo da ação. É exatamente assim. Aqui, o urso. Essa pessoa sente o despertar novo de uma energia, de uma paixão muito grande. Essa pessoa, inclusive, se você prestar atenção em alguns fatos, você vai perceber, por mais que, talvez, vocês não estejam aí juntos, você vai notar que essa pessoa, de vez em quando, ela deixa aí no ar, deixa escapar algo de cena de ciúmes. Tipo assim, te estalqueia as escondidas, blá blá. É uma pessoa possessiva, por mais que ela não queira dar o braço a torcer, ela tem isso. Se você prestar bem atenção, você vai notar. E, também, essa pessoa tem um desejo, uma paixão muito grande por você. Vamos ver aqui o que o Vladimir quer falar para nós nessa situação. e a relação. E aí 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 Tem novidades aí, você vai, ó, quando essa pessoa, quando você pensa muito nela, que você manda aquela mensagem, ela recebe imediatamente, tá? E ela sabe que ela precisa concluir algo, ela precisa fazer algo, porque ela quer estar com você. Essa pessoa, eu disse, olha, aqui não tinha aparecido nem uma carta de stalkear, mas eu disse que essa pessoa tem traços de ciumento, de... Me fugiu outra palavra. Bom, essa pessoa, ela te stalkeia, ela procura saber de você, você pode até pensar que essa pessoa já foi, tá nem aí, meu bem, engano certo, tá? Aqui a conexão de você está mais acesa que nunca, tanto na linha de meio, tá? Quanto aqui, vocês estão muito conectados. E a conexão de vocês é de alma gêmeas, por isso que essa pessoa, ela sempre está muito... Ah, e também às vezes essa pessoa procura saber através de amigos de vocês, tá? Eu vejo que vem aí novos encontros entre vocês, tá? Eu vejo, talvez até seja um relacionamento meio novo, né? E você está aí tentando chamar a atenção dessa pessoa, você está conseguindo, tá? Eu vejo que vocês se falam telepaticamente, sim. Eu vejo que nesse momento muitos estão um afastado do outro, por isso esse stalkear aí das redes sociais, tá? Eu vejo que essa pessoa anda aí meio com saudade, triste, ela é possessiva, achei a palavra, possessiva, ela realmente quando você pensa nela, ela sente e bate aquele desespero por não estar contigo. A energia que é de um homem e uma mulher muito apaixonados, tá? De alguém que sabe a importância do outro, ok? Vamos ver a mensagem final. Almas gêmeas. A tua alma gêmea já está na tua energia. Juntos vocês formam uma só energia de muito amor. Vocês estão nas cores do arco-íris. Convença-se disso, acredite nisso, tá? Acredite nisso. Então, aqui, essa pessoa está num todo, tá? Ela é totalmente apaixonada por você e ela fica muito triste por não poder estar contigo, ok? Eu te desejo uma linda noite, que Deus te abençoe, que teu sono seja de tranquilidade e até amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser, tá? Beijos! Beijos! Beijos!